Álvaro Dias do Podemos foi recebido por integrantes do partido e apoiadores aqui de Pato Branco e região. Candidato à reeleição disse que vai ajudar nas reformas e nas políticas que o país necessita. Seja qual for o presidente da república, a minha obrigação é trabalhar num projeto de construção nacional. O Brasil precisa das reformas para retomar os caminhos do desenvolvimento econômico. Nós somos de um projeto estratégico de desenvolvimento. Isso passa por reformas como a política, como a administrativa, como a tributária. E eu quero ajudar o futuro presidente a promover essas reformas. Cabe a ele a iniciativa, cabe a nós o encorajamento, cabe a nós o aprimoramento das propostas, a busca do consenso para a aprovação delas, fazer com que o Brasil possa caminhar na direção do seu futuro, oferecendo oportunidades ao povo brasileiro de vida melhor. Álvaro Dias falou da necessidade de produção de alimentos para alimentar o mundo e o protagonismo do Brasil. Por isso, uma das principais bandeiras será a defesa e o estímulo à agricultura. Lembrou de programas realizados aqui no Sudoeste quando governador. Nós fizemos aqui o Paraná Rural com muita eficiência e rapidez. Por quê? Porque os produtores rurais do Sudoeste se incorporaram ao projeto de microbacia, de manejo integrado dos sólidos e das águas, com 45 práticas agrícolas, e deram um exemplo, se tornaram para nós referência de competência na produção. E nós temos que continuar produzindo bem. E o Sudoeste, sem dúvida, tem que ser um celeiro. Sobre a eleição, acha que pode ser definida no primeiro turno. Há uma sensação de que o povo brasileiro quer terminar esse processo eleitoral já no primeiro turno. E isso vai fazer com que os eleitores dos candidatos que estão ao centro acabem migrando ou para a direita ou para a esquerda. E aí nós acabamos consolidando essa polarização no dia da eleição. E a eleição pode, sim, acabar no primeiro turno.